E aí, minha gente, bom dia! Bom dia pra todo mundo! Forró na liberdade, forró na liberdade! Isso! Forró na liberdade pra você! Que maravilha! Sabadão, minha gente! 10 de abril, a Fazenda Idade Nova hoje, parabéns pra você, felicidade, paz, saúde, tudo de bom. Que seja um dia maravilhoso aí na sua vida, tá? Que você possa comemorar hoje, tomando os devidos cuidados. Se cuidando aí, cuide dos seus, vale a pena, né? Tem que tomar cuidado. Apenas as mãos direitinhas, tá bom? Vamos juntos! 10h06, tem muito forró ainda pra rolar, fique à vontade pra você pedir a sua pelo 2103-1170. Pode ser uma mensagem aqui pelo nosso WhatsApp 982147247. 982247. Aí o Luan estilizado, Vida de Vaqueiro, antes, em ganhar com Mastruz com Leite. Vocês lembram? Tem aquela novela, tem o Paulo Bete, vocês lembram? Também. Tem a Grenville. Eita, faz tempo, hein? Faz tempo. Pois é, a novela tinha muito uma fala em inglês, né? Aquela mistura inglês com português, né? E tem um toque de humor muito bacana. Fez muito sucesso na época. E aí, Mastruz foi lá e lançou essa. Nhanhá, o nome da música. 5h23. Bom dia pra você que já manda mensagem aqui pelo WhatsApp Liberdade. Vamos lá, então. Saber aqui quem tá do outro lado já querendo ouvir aquela música bacana. Já mandou aquele pedido legal. Então fique à vontade. Fala a você. Bom dia, meu amigo Adriano Luiz. Bom dia. Fala com ósse. Sim. Tá certo, meu amigo. Obrigado meu amigo, obrigado Que coisa boa né, esse reconhecimento Esse carinho do ouvinte Mesmo depois de tantos anos Isso é muito bom Chamava Forró Era Forró em FM Mesmo horário E até as seis e meia Começava às quatro da manhã E até as seis e meia E é um programa que eu cresci ouvindo né E aí você se tornar um comunicador E chegar até a emissora Que você, até a emissora Que você cresceu ouvindo E apresentar um dos programas Que você acordava escutando Então foi maravilhoso É incrível pra mim estar nesse horário também aqui Coisa boa né, durante cinco anos A gente acordou cedinho E fez aí o Forró em FM Naquela época de 2008 Até 2013 né Eita rapaz É muito bom ouvinte Lembrar essa marca até hoje Maravilha E aí hoje o Tié Segura a onda né Muito bem Vamos nas férias do Tié Viu gente Vamos lá Mais um pedido Bom dia meu grande amigo Adriano Luiz Bom dia Quer falar que é alberão Roberto Tudo certo Adriano Eu gostaria de escutar hoje É eclipse total de Capicumel Certo Pra toda a galera dar liberdade a você Alvo Ao Tié A minha prima delci Lá do sonho da Escócia A minha esposa Gabriela E dizer Começar o disco Tô no forró E FM Com Adriano Luiz É bem melhor Adriano Bom meu irmão Muito obrigado aí Um abraço pra você Pra toda a turma aí Viu Muito obrigado mesmo De coração Mais um Bom dia meu amigão Adriano Luiz Bom dia Amigão Já quiserem Não é pra outra Mas aí Luiz Então que pra mim Fazer o mestre Azulão E Azulinho Passar a fomear Quero oferecer pra você Pra seu filhão Luiz Pra todos os seus familiares Quero oferecer Pra minha esposa Patrícia Muitos Fizepê de João Paulo Quero oferecer também Pra Jorge O rei de óleo Vizinho A vida do Murici E pra meu compadre Zemano E quero oferecer também Pra meu primo Claudinho Ferreira O famoso mudinho Pra Mãe dele fala Pra meu tio Elias Na liberdade Com meu amigão Adriano Luiz É bem melhor Tá certo Um abraço amigão Valeu Um abraço Obrigado meu irmão Valeu Tá bom Combinado assim Então tá certo Deixa eu trazer essa aqui Eita rapaz Valeu Obrigado pela audiência Esse é o Jackson Lá na Rua Preta Fala Tiaco Rezenha Tá lá no Instagram Acompanhando a nossa live Um abraço pra você Bom dia meu irmão Obrigado pela audiência Santa Cruz do Capibari Não é isso? Tô certo ou tô errado E corrija aí Pronto Cinco e vinte e seis É hora do intervalo Tô estourando aqui Já já eu volto Trazendo mais forró Pra você Fique comigo Porque aqui na Liberdade Com certeza É bem melhor Rapidinho minha gente Cinco e vinte e seis Bom dia pra você Que tá aí no Instagram Acompanhando Sejam todos bem vindos Muito obrigado É só coloco cedinho Acompanha mais uma live Que coisa boa Muito obrigado minha gente Vou mostrar um pouquinho Aqui do que O nosso trabalho Aqui também Coisa boa É forró Minha gente Como diz a história Tem pareia Não Tá tudo certo Aqui né Vamos lá minha gente Podem pedir Seu forrózinho Aqui tá Mais um pedido Esse já for ao ar A gente vai ouvindo aqui As músicas Semelhante que acontece Durante o dia né As nove da manhã O pessoal pede música E a gente coloca Na hora seguinte Tá bom Vou conferir aqui Eu quero ouvir um Ombudsman com a Maisão Para oferecer a todos Que estão conferindo A Rádio Liberdade 100% vermelho Nossa Eita rapaz Valeu meu irmão Um abraço E aqui mais uma Tem mensagem chegando aqui A gente agradece O pessoal que digita também né Que manda mensagem do texto Coisa boa gente Olha aí O recadinho do povo Impressionante Como tem gente Que acorda cedo Pra caramba né Sempre bom Oi Valdênio Bom dia meu amigo Valdino de Toritama Adriano Eu quero ouvir uma música Com o Zé Vaqueiro Cangote Vai especialmente Pra meu esposo Júnior Pra meu irmão Ida Pra dona Rosinha Seu esposo Pra dona Maria Zé Vaqueiro O original Bom dia Bom dia Para poder mandar um abraço Por Rambos É Bichoga São Paulo De volta né minha gente Cinco e meia Cinco e meia Agora Grande Valdênio Silvio Bom dia pra você Meu amigo Seja bem vindo Bem vindo aqui Na live lá no Instagram Coisa boa né Aproveita Marca a gente aí Você que está nas redes sociais Arroba 947 Liberdade É o Instagram Que é da Rádio Liberdade Combinado Aí você vai encontrar Todos os comunicadores Por lá Pra você começar a seguir E marcar sempre Que puder aí Nos stories Está combinado minha gente Cinco e trinta e um Não é demais É forró né Nem pareia não Meu amigo Coisa boa Ter vocês aqui Receber suas mensagens O seu carinho Logo no comecinho do dia Se embora Cantar aqui com O Luiz Gonzaga Eita menino Porra boa assim ó Chega Chega Kleber Bom dia pra você Oi sertão Sertão Capitão Barbir Sertão dos cabas valentes Tá parando com ele E dos cabas frouxos também Já não tô nessa Sertão das mulher bonita E dos cabas feitos também Acontece né Lula Pronto patrão Monta abertinha Melada e risca Vale jeito Buscar essa barica Parceira Que Juventa Já tá com dor de menino Ah menino Quando eu já ia riscando Sertão Barbir Nem dar a última instrução Olha Lula Vou cuspir no chão Tu tem que se bota Antes do cu secar Foi a maior carreira Que eu dei na minha vida Aí a vida Tá rameada Com a cancela Oi Lilia Bom dia pra você Fala meu amigo Del Del pessoal da Marmolar Granitos Bem-vindo meu irmão Pessoal podem seguir Que o caba Com serviço garantido Meu carro Com serviço arretado Muito bom Grande Del Que o caba Que o caba E o caba Na velocidade que eu vim O gueto na liberdade já me deu um abraço. O gueto na liberdade já me deu um abraço. O gueto na liberdade já me deu um abraço. O gueto na liberdade já me deu um abraço. O gueto na liberdade já me deu um abraço. O gueto na liberdade já me deu um abraço. O gueto na liberdade já me deu um abraço. O gueto na liberdade já me deu um abraço. O gueto na liberdade já me deu um abraço. O gueto na liberdade já me deu um abraço. O gueto na liberdade já me deu um abraço. O gueto na liberdade já me deu um abraço. O gueto na liberdade já me deu um abraço. O gueto na liberdade já me deu um abraço. O gueto na liberdade já me deu um abraço. O gueto na liberdade já me deu um abraço. O gueto na liberdade já me deu um abraço. O gueto na liberdade já me deu um abraço. O gueto na liberdade já me deu um abraço. O gueto na liberdade já me deu um abraço. O gueto na liberdade já me deu um abraço. O gueto na liberdade já me deu um abraço. Vai tomar agora um cafezinho. Eita, daqui a pouquinho eu vou tomar o meu. Tomei um golinho só, um golinho. Vai sair de casa, esperto, chegar aqui com toda a energia. Magno, Bezerros, todo ligado na melhor. Eita, adoro Bezerros. Clima gostoso. E sempre que posso, pego aqui, vou lá em Bezerros, tomar um cafezinho. Ali na beirinha da BR. A gente fala beira da BR, né? A pessoa entende as margens da BR232. É um moço ali bacana também. Encontra os amigos. Olha o Nadiel aí, vou tomar um pequeno já já. Eita, Nadiel. Cafezinho, café com leite. Foi demais. Ela tem que ser quente. Quente mesmo de dourar, né? Como diz a história. Muito obrigado pelo carinho, minha gente. Lembrando, ó. Oito da manhã, telemúsica comigo também, tá? Às oito, às onze. Estaremos juntos nesse sábado maravilhoso. E aí, meu Deus. Tá bom demais Tá aí capim com mel Pra matar saudades Eclipse total Luiz Gonzaga Samarica Parteira Curtimos bem antes né 5h43 Vamos lá pedidos aqui pelo WhatsApp 982147 982147 982147 Vamos lá então né Tá vendo o azulinho né Daqui a pouquinho a gente curte E mais um pedido aqui Você Bom dia Adriana Luiz Bom dia Quem tá falando é Brazina de Toritama Oi minha querida Eu quero ouvir uma música Com o Zé Vaqueiro Que cangou Certo Vai especialmente Pra meu esposo Junho Pra meu irmão Ida Pra Dona Rosinha Seu esposo Pra Dona Maria Cruz São Caetano Seu esposo de Ida E pra todos meus amigos E amiga que eu estou Curtindo nesse momento Porque na liberdade É sempre o que eu sinto Bem melhor Maravilha E também vai a ver Pra seu filho também Viu Coisa boa Cheiro pra ele Adriana Obrigado minha querida Ó ficou feliz Manda beijo pra ela Manda beijo Pronto E na liberdade O que Luiz? Na liberdade é o melhor Pronto Muito bem Pra você ficar bem informado Também acesse o nosso site Todo dia Você vai acompanhar também A nossa programação Por meio do site Você pode ouvir a nossa liberdade Sempre que quiser Tá bom? É só acessar Qual o site Luiz? Libertade.com.br Muito bem Exatamente Arroba 947Liberdade E o Facebook Encontra a gente Encontra a gente da mesma forma Também lá no Twitter Estamos lá nas redes sociais Combinado então minha gente Então vamos fazer o seguinte Fazer o que agora hein Luiz? Hein? Vamos ao intervalo Vamos ao intervalo sim Já já tem mais forró pra você As últimas de hoje já né? Então tá bom A hora do nosso querido Ivan Bolhões Está chegando Aquela hora é? É sério? Então tá bom Vamos lá Bom dia Bom dia Bom dia Bom fim de semana Bom dia minha gente Na hora do nosso querido Inesquecível Saltos e Vambulhões Quaraquacá Depois das 5 5 e Quaraquacá Quaraquacá colega Quase não sai né O Quaraquacá Tá valendo A gente volta já já É isso aí Luiz Renato Silva Bom dia Renato Mec do Gás Olha o Mec Bom dia Sejam bem vindos aqui viu Muito obrigado aí Pela audiência de vocês Daqui a pouquinho As últimas de hoje Só conferir aqui Se tá tudo certo Com o nosso tempo Né Dá tempo mais um né Tô vendo aqui Que dá tempo Pra mais uma Então tá bom Vamos lá Lembrando que hoje Tem a live do Azulão Exatamente Eu ia falar isso agora Lá no Youtube Viu Nadiel Espalha aí pra galera Pra só acompanhar Assistir lá Live do Azulão Grande Azulão Olha a turma aí acompanhando Obrigado viu Sejam bem vindos 7 e meia da noite Hoje tem live do Azulão Sei que ontem o pessoal Acompanha a live do Safadão Né Tudo com um Hoje A live do Azulão Pra vocês conferirem também Bom dia Adriano Manda um abraço aí Olha aí Os abraços chegando Vamos anotar aqui Vamos anotar aqui que eu tô devendo alguns Então hoje Live do Azulão Vocês não podem perder Azulão e Azulinho Um forró de qualidade Pra você Lógico Dar valor Que é nosso Ao que é da terra A um grande artista Compositor também E o filho Seguindo aí o seu trabalho Na verdade Então vale a pena sim Conferir A live aí Do Azulão Hoje 7 e meia Tá bom minha gente Conferir aqui Tudo certo Vamos lá Manda um abraço pro povo Né Tudo devendo aqui rapaz Que que é isso Rapidinho aqui Pronto Isso aqui Vou ficar devendo Pra outro dia Pronto Vamos lá Estamos em intervalo Tá Rapidinho Intervalo Eu volto E a gente coloca mais alguns pedidos no ar E eu vou agradecer a sua audiência Mais uma vez Em mais um dia Aqui na nossa live Viu gente Paulo Narciso Chegou aqui Fala Paulo Bom dia Tudo bem Daqui a pouco Após o forró Tem o show da cidade E aí eu volto Às 8 né Com o telemúsica Das 8 às 11 Tocando as melhores Pra vocês também Lembrando que Às 9 tem Ligue 1 e Toque 2 E por aí vai Tá certo Sabadão maravilhoso E você tem que curtir Aqui a Liberdade FM Com toda certeza do mundo Tudo preparado aqui Pra gente encerrar o programa Já 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 Passa voando né Passa voando o horário aqui Não é brinquedo não Meu amigo Vamos lá 3 7 2 1 6216 Daqui a pouco A partir das 6 da manhã Você acompanha o programa Show da Cidade Informação Enquete A participação do ouvinte Através do nosso WhatsApp Não perca O programa jornalístico De maior audiência Da cidade De volta minha gente Forró na liberdade Forró na liberdade Eita bom demais Bom dia Bom dia pra você Faltando 11 minutos Vamos pras 6 da manhã É o Ronaldo O José lá de Serra dos Cavalos Acompanhando a gente Mandando um abraço aí Para Para quem Genival Margarida Kelvin Todo mundo aí Curtindo a programação Liberdade Bom dia pra Maria de Fátima Lá do Santa Rosa O Alex Mototax No Cidade Jardim Emanuel Torres No Residencial Alto do Moura Bom dia pra vocês Muito obrigado Pela sintonia Bom dia Isso Alô Alô Tem mais alô Aqui ó Pra Pra quem rapaz Ao Denis Lá na Vila Vila Nova Do Maria Auxiliadora Pediu azulão Já que vai curtir Eu tô devendo aqui O azulinho com o azulão Tá Lembrando que hoje Tem live Tem live do azulão E do azulinho Eles mandaram um vídeo Essa semana aí Que viralizou Nas redes sociais Vocês sabem né Os artistas estão Há um ano Em fazer show Né Não só o azulão O azulinho Mas outros também Que vivem da música Então você que pode Você que Tem condições Em ajudar Ajude Tá bom Assista hoje O azulão E o azulinho 7 e meia Lá no canal Do azulinho No youtube Azulinho e azulão Lá no youtube Você procura A partir das 7 e meia Tem live Pra você acompanhar E curtir os grandes sucessos Vai ser maravilhoso Você é retado E mais aqui Dos anjos Acompanhando a gente Parmesão da Vacaria Lá de Chicuru Bom dia Maria Lenice A namorada nova Também Muito obrigado Pela sintonia Simbora minha gente 9 minutos Soltando para as 6 Tem a banda Sol do Norte Pra recordar os anos 90 Bom dia pra você Acorde assim De bem com a vida Aqui na Liberdade FM Simbora minha gente Quem lembra dessa aí Eita coisa boa Ok Bom demais minha gente Muito obrigado pelo carinho De vocês Obrigado pela audiência Excelente dia Pra todo mundo Tá bom Muito obrigado Pela sintonia E mais um forró Na Liberdade Daqui a pouco Eu volto às 8 No Telemúsica Bom fim de semana Se cuidem Continuem usando aí A máscara Direitinho Corretamente Puxa a orelha De quem Tá precisando Quem tá vacilando aí Tá Nesses cuidados Higienize as mãos Mantenha distanciamento E que Deus abençoe O fim de semana De vocês Tá bom Muito obrigado Ótimo dia Segue a Liberdade Hein Arroba 947 Liberdade No Instagram No Twitter No Facebook Tá bom Aurelio Miguel Bom dia Encontra a gente Porque esse horário Porque esse horário é bem curto De transição Do forró Para o show da cidade Valeu Valeu meu povo Valeu meu povo Muito obrigado Fica mais um pouquinho Fica mais um pouquinho Que Deus abençoe Que Deus abençoe Ótimo dia Só um pouquinho Que Deus abençoe 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 O que Deus abençoe Ele seria Que Deus abençoe Ele seria um genial Tocador Ele é nordestinho De que? De Caruaru Do forró do choque Baião E Paracatu Eita saudade DSL Forrózinha boa demais Assim Porró do choque Baião E Paracatu Paracatu De Pernambuco Freio Chachá Do choque Baião Forró Azulã Valeu minha gente Obrigado Valeu Aurélio Um abraço pra todo mundo Ótimo dia meu povo Vou encerrando aqui Até mais Bom fim de semana Valeu minha gente Bom fim de semana